Se está cansado de sofrer com ping alto em jogos, travamentos e descer, conheça no ping, teste e comprove por 7 dias grátis. Assinando e usando o cupom KADUGAMER você ganhará 30% de desconto, link na descrição. Fala aí galera, beleza? KADUGAMER na área. Bom galera, é o seguinte, chegou a hora de eu falar pra vocês a versão nova do Windows 10 Super Lite, que é nada mais a versão Review OS, que eu renomei no canal Super Lite pra vocês acharem de uma forma mais fácil, já que um monte de gente coloca aí Review OS, nem cria conteúdo pra vocês acharem o conteúdo exclusivo do KADUGAMER, eu coloco sempre aí Super Lite. Por que Super Lite? Porque a história vem que eu já testei vários Windows Lite no canal, vários mesmo, e esse aqui de longe foi o melhor de todos que eu testei. Ele é um Windows bem simples, vou explicar pra vocês galera, desde o início ele é um Windows como qualquer outro Windows normal, entendeu? É atualizado, tem todas as correções, tem tudo. O que eu recomendo pra vocês não fazer é atualizar pelo Windows Update, né? Pra vocês não mexerem lá. Esperar o criador, ele sempre, quando tem lança versões novas do Windows 10, né? Ele pega e atualiza pra vocês, né? Tipo, atualiza todas as correções, tudo de uma vez só, né? Então, isso é a única diferença que eu peço pra vocês, galera. Vocês não... É aqui ó, 21H2, tá vendo? É aqui ó. E eu tô testando, já faz mais de uma semana, faz isso aí da forma uma semana, acho que umas duas semanas, o criador já fez o vídeo e vocês pediram bastante pra fazer um vídeo comentando sobre a nova versão. Galera, ela, por incrível que pareça, ela tá melhor do que as versões anteriores da 21H1. Essa 21H2 tá bem melhor, eu recomendo muito que vocês formate aí, né? Bom, galera, vocês vão precisar do programinhas, vou até mostrar pra vocês aqui, programinha Rufus, agora que vocês viram a parte da BIOS, agora eu vou mostrar pra vocês agora a parte do programa Rufus, como vocês vão fazer pra montar o pendrive. Sim, galera, precisa do pendrive pra você estar conseguindo aí formatar, beleza? Aqui ó, pendrive, Rufus. Eu prefiro baixar a versão portátil, né? Eu não gosto de instalar programa nenhum no PC fraco, né? Recomendo que vocês não façam isso, né? Só instala o que vocês realmente vão usar. Eu vou dar alguma dica de otimização do Windows também, galera. Então esse vídeo é grande, porém é um vídeo muito bom pra vocês aí, tá tirando dúvida, beleza? Tá aqui, galera. Eu vou fazer um upload também no site, no Mediafire, pra vocês, porque no Google Drive, com o tempo baixando, o link fica indisponível, beleza? Então eu vou colocar isso pra vocês aí. Vou ver se eu consegui baixar por aqui, olha lá. Pode ver que tem muita gente que fez download e não dá pra baixar agora, entendeu? Vocês estão vendo aí, ó? O que acontece? E pelo Mega, só pra quem tem conta premium do Mega que consegue baixar. Ou vocês têm outro esquema de baixar e eu não posso mostrar aqui no vídeo pra vocês, entendeu? Esse tipo de conteúdo assim eu já não posso mostrar. Você tem outra forma de usar o Mega. Então é só a forma tradicional, que seria comprar, né? Então não dá certo. Então eu vou colocar uma print pra vocês agora aí, né? E vou mostrar pra vocês como é que faz pra montar isso. Vocês vão copiar igualzinho que tá na print pra vocês aí, que eu vou estar postando na tela pra vocês agora. Bom, vocês viram a print aí, né? É o dia que vocês vão montar o Rufus, daquela mesma forma que vai estar mostrando aí pra vocês. Beleza? Aqui não tem nenhuma isso pra mostrar pra vocês, né? Porque eu tô gravando direto pra ser fraco. Pra mostrar pra vocês dicas de otimização e tal e etc. Agora eu vou deixar um vídeo passando pra vocês, como vocês vão fazer pra preparar a BIOS pra formatar. Beleza? Vai aparecer um videozinho pra vocês agora aí, mostrando como vocês vão fazer pra criar o Windows botável lá, né? Então vai estar lá pra vocês lá. Aí galera, após vocês ter a tecla F2 aí, ou F4, ou a Dell, entrar na BIOS, vocês ter que ir na parte Boot, na placa-mãe de vocês, não importa, marca o modelo. E aqui vai estar assim, após vocês montarem o pendrive. O que vocês vão fazer aqui é selecionar o disco 1, disco 2, no lugar desse Windows aqui, ó. sequenciadinho, ó. Ó. Aqui também. Polo 2. É, isso aqui mesmo. Dessa forma aqui. F10. Aqui tá pra que amanhã parece diferente do meu. F10 para salvar e clique em Enter. Após aparecer essa janela aqui, ó. Vocês vão clicar aqui, aceitar os termos, avançar. E aqui, gente, vamos arrumar a partição. No caso aqui, ó. Minha partição tá aqui do SSD, ó. Que é no caso aqui do SSD do P do 337 aqui, ó. Eu vou deletar ela aqui, eu vou formatar do zero, né. Lembrando que tem um vídeo no canal ensinando como fazer partição, pra vocês não perderem seus arquivos. No caso meu, eu vou limpar o SSD por completo. Então eu vou deletar ele aqui. E vou deletar essas partição aqui também, ó. Isso aqui de 100, que é de backup. Depois vai ser criado tudo de novo. Só vou deletar mesmo pra juntar os arquivos. Juntar tudo aqui, ó. No caso aqui, ó. Ficou certinho aqui o SSD aqui. Isso aqui é um HD, meu. De vez em quando eu acabo apagando ele sem querer. Aí vamos selecionar aqui, ó. Clicar aqui, ó. Em new. Em aqui, ó. Ok. Aí vai criar tudo que elas passam de novo. De acordo que a gente montou lá no Rufus, né. Aí está aqui, né. Se eu vou clicar aqui em Next. Pode dar até uma formatada aqui, ó. Só pra... Bom, formatou. Vou clicar aqui em Next. E vai começar aí a fazer a instalação do Windows 10 Superlight. Aí depois é só deixar sozinho que vai direto lá para a distrabalho ao terminar as configurações. Vocês não apertam nada, viu. Deixa instalando. Vai iniciar várias vezes. Deixa iniciar. Na hora que eu pedir pra colocar seu nome de usuário lá, vocês vão colocar. Beleza? Galera, essa parte colocando pra vocês o Windows 10 Superlight em português. Sem nenhum tipo de corte. Passo a passo mostrando pra vocês que muitos de vocês ficam perguntando isso, né. Muito não, poucas pessoas, mas eu vou aí mostrar o passo a passo. Beleza? Vocês vão aqui, ó. Após formatar, está aqui o Windows 10 Superlight. Vocês vão vir aqui em configurações. Aqui, ó. Time e linguagem. Vão vir aqui em linguagem. E aqui vocês vão adicionar linguagem. E aqui, vamos pesquisar aqui, ó. Português, Brasil. Está aqui, ó. Agora, pelo celular, porque vai precisar reiniciar o PC. Por isso que eu estou gravando pra mostrar pra vocês. Marca todas essas caixas aqui. Clica aqui em instalar. Vai começar a fazer um download aqui, ó. Da linguagem, né. E vai precisar reiniciar o computador. Só que a gente vai clicar aqui em No, por enquanto. E vamos fazer isso aqui, ó. Aqui é o teclado. Vocês vão colocar o teclado de acordo com a linguagem de vocês aí. No caso, o meu é BTNT2. É isso daqui, ó. Então, a gente vai apagar isso daqui, ó. Remover o idioma inglês. Isso é importante, ó. Vocês têm que remover o idioma inglês. Acho que vai precisar reiniciar. Não precisou, não. E deixar só o português aqui. Entendeu? Aqui também, hora e data, você tem que colocar de acordo com o pai de vocês. Já que o criador dessa build aqui, ele não é do Brasil, né. Então, ele coloca o padrão dele lá. Então, a gente tem que colocar aqui de acordo com o horário de Brasília. No meu caso, é o horário de Brasília. Não sei vocês que estão assistindo, de onde vocês estão assistindo, né. No meu caso aqui, é o horário de Brasília. Porque o Brasil tem vários lugares, né. Lugares. Ó, sincronize. E aqui vai aparecer, né. A data direitinho aqui embaixo. No formato certo. Entendeu? Pode ver que o idioma ainda continua o inglês. Por quê? Eu ainda não reiniciei o computador. Então, vamos aqui, ó. Reiniciar. Restart. Vamos lá. Às vezes, precisa reiniciar mais de uma vez. Entendeu, galera? Para aplicar todas as partes, tudo em português. Beleza? Acabei de formatar para 21H2, né. Essas partes que eu estou gravando com o celular, vai ser postado aí, junto com o vídeo, né. Aplicando as configurações. Português. Estamos aí. Ó. Tá vendo? Tudo em português, galera. Ó. Algumas coisas, você pode encontrar em inglês. Aqui, ó. Aqui é o Rewards. Aqui, ó. Algumas coisinhas, deve ficar em inglês. Ó. Conforme você vai usar o sistema, vai... Vai lapidando em português aí, ó. Tá vendo? Ó. Dispositivos, local. Todas as partes mais principais. Tudo aí, galera. Né. Agora, a gente vai instalar o Visual C++, DirectX. Entre outras coisas aí, para a gente deixar o sistema limpinho. Lembrando que eu não instalo nenhum tipo de programa. Só que põe tudo por table. Deixa o Windows lisinho para trazer teste para vocês. Por isso que vocês veem o Cero fazendo milagre, né. O Atron 3000G fazendo milagre, né. Então, fica a dica para vocês. Vamos ver quantos processos que tem. Onde eu estou... Estou usando aqui o... O Atron, né. Está consumindo 1GB de RAM, mas eu estou usando 12GB de RAM. Olha, 51 processos. Recém formatado. E Nips ainda nem fez a otimização ainda. 50 processos. 49. Tá vendo? Olha que beleza de Windows, galera. Lisinho, ó. Não tem problema de 100% de disco, ó. Não tem nada. Entendeu? E ainda dá para otimizar. Ainda tem coisas que eu vou fazer que eu vou otimizar ele, entendeu? É bom ou não é, galera? Está aí, galera. Tudo em português. Simples, cara. Não sei como vocês não conseguem fazer isso, cara. Não deixar o sistema em português. Né? Então, está aí. Ainda tem o modo de otimização que a gente vai fazer ainda, né. Não recomendo de forma alguma que vocês usam o Windows Update. Beleza? De forma alguma vocês usam isso aqui porque eu atualizei a versão anterior. Bugou todo o sistema, né. Eu não ia formatar agora, acabei formatando. Então, fica aí a dica para vocês. Não atualiza por isso o update. Espero o criador criar a nova build, né. 21H3, 21H4, sei lá. Sempre atualize pela build dele, né. Isso aqui é atualizado com a data de vídeo de hoje. Com todas as atualizações, todas as correções do Windows 10. Normalmente, como qualquer outro Windows, né. Então, é isso aí. Bom, galera, assim que acabou de formatar, a primeira coisa que vocês têm que fazer, antes de tudo, antes de vocês começarem a montar a ISO, vou dar uma dica importante. Vocês vão no site do fabricante da sua placa-mãe, né. Lá no site do fabricante da sua placa-mãe e baixa o drive de rede. Assim que você montar a ISO com o Windows 10, com o Windows 10 Super Lite, o que vocês vão fazer? Colocar o drive de rede lá dentro da pasta do pendrive. Depois que você montou tudo direitinho, montou, você vai lá e coloca o arquivo para poder formatar aí. Para formatar, para vocês instalar o drive de rede, para vocês ligarem a internet de vocês. No meu caso, aqui no PC fraco, como ele é um PC fraco atual, né. No caso aqui, eu formatei ele usando o Atlon, né. O que acontece? Mas, automaticamente o Windows já atualizou o drive de rede e alguns drives do sistema, beleza? Então, eu não tinha problema de atualização de drive, né, de drive de rede. Mas no seu caso, assim que você acabou de montar a ISO, vai lá e faz isso aí. Vou largar o link na descrição do vídeo, que é importante para a galera que quiser formatar sem perder seus arquivos, né. Lá um tutorial ensinando a vocês a criar a partição no HD e não perder os seus jogos, não perder nada, na verdade. Então, vocês sigam o vídeo lá com calma, vendo devagarinho o vídeo para vocês entenderem como é que faz isso aí lá, beleza? Vamos para a parte de dica de otimização agora, galera. Após vocês formatarem, vocês têm que instalar os programas Visual C++ e o DirectX. Por quê? Porque quando aquele erro 0x6, 0x7b, entre os erros que dá essa numeração, é porque o jogo foi criado baseado na programação Visual C, né. Que seria 2005, 2007, 2010, 2012, 2015, 2017 e 2019, que é os Visual C+. Então, vocês têm que baixar todos e também no site da Microsoft atualizar seu DirectX, beleza? Isso é muito simples. Vocês podem clicar no Google aí, né, vocês podem achar pelo próprio site da Microsoft. Se lembrar, eu coloco os links tudo na descrição do vídeo para vocês. Já vai direto para o site da Microsoft. Se lembrar, eu coloco os links para vocês na descrição do vídeo aí. Assim que vocês abrem o link da Microsoft, que já vai aparecer o método de você estar fazendo o download aí, beleza? Eu acho que eu tenho os links no tutorial passado, né. Galera, basicamente, para a galera que quer saber, sim, está muito melhor. Ele não vem com o Windows Defender, que é uma coisa muito boa, que eu odeio o Windows Defender. Se você não usa muito o site Xculinar, essas paradas aí que pega vírus, né. Eu recomendo você nem colocar antivírus para a galera que tem PC fraco. É que é exatamente isso que eu faço no PC fraco. O segredo de eu rodar os jogos liso é isso, galera. Manter o sistema liso, né. Eu vou colocar as prints para vocês aí. Assim que o PC foi recém-formatado, tinha 49 processos e consumindo um pouquinho mais de 500 MB de RAM, cara. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Cara, é surpreendente como esse Windows é leve, entendeu? E não adianta vocês querem vir aqui comparar com Windows 8.1, Windows 7, porque o Windows 7 já não existe mais, galera. Não tem suporte mais. A não ser se o PC foi muito antigo mesmo, né. Aquela plataforma 775, né. Foi bem antigão mesmo. Aí, beleza. Não é que eu vou recomendar, porque eu não uso mais o Windows 7. Então, eu não posso nem te recomendar. Mas, no seu caso, eu acho que ficaria melhor mesmo o Windows 7, né. O Windows 7 Lite aí. Nesses casos, para quem tem PC em HD 4000 em diante, é fundamental. Eu recomendo fortemente o Windows 10 Super Lite do canal, entendeu? E não adianta perguntar de outros Windows para mim também, que eu não vou saber responder, porque eu só uso esse. Eu testei vários na época e eu familiarizei com esse. Ele é realmente muito bom. Eu consigo extrair. Eu consigo rodar jogos que era impossível rodar. Muita gente duvida em conseguir rodar esses jogos no cérebro, no Atom 3000G. E conseguir fazer rodar isso no meu canal, cara. É isso daí que vocês estão ouvindo. Então, galera, fica essa ressalva. Tem jogos que era impossível rodar. Vocês podem olhar aqui na playlist do canal, vídeos recentes. Vocês vão encontrar tudo isso aí, beleza? E esse aqui foi o último vídeo que eu fiz no Windows 10 Super Lite. Ele fica até na página inicial aqui, que é 21H1, né. Vamos lá para a dica de otimização, então. Galera, vocês vão abrir o programa aí, serviços, né. Você pode encontrar na aba aqui, menu, ó. Vocês vêm aqui, ó. Sistema do Windows. E vai encontrar aqui, ó. Painel de controle. E vão vir aqui, ó. Ferramentas administrativas. E vou clicar serviço, botão direito, executar como administrador, para não ter nenhum problema aí. Aqui, vocês vão colocar todos os serviços aqui, ó. E vão colocar exatamente igual a eu, ó. Vocês podem fazer aí, ó. Cadê aqui, ó. Vocês podem desativar todos esses serviços que estão aqui, igual o meu, ó. Vocês vão vendo aí, ó. Isso aqui também pode desabilitar. Você tem que estabilitar, isso aqui tem que iniciar com o Windows, ó. Vou desabilitar também. Microsoft Edge Update. Aqui, galera. Todos esses serviços que estão aqui desativados, vocês podem desativar. Principalmente esse daqui, ó. O Windows pesquisa, entendeu? Bom, galera. Então, tá aqui, ó. Vocês vão desativar todos esses processos de acordo com o que está aqui. Beleza? Bom, esse Windows funciona a loja normalmente. Eu já testei vários jogos usando a loja. Funciona normal. Funciona tudo normal como o Windows 10 comum, galera. Ele é o Windows normal. A única coisa que o criador faz, ele diminui os processos, né, que são inúteis. Para a galera que usa o setup para jogar. Entendeu? Então, no modo geral, acho que até para trabalho não tem problema nenhum. Porque ele não vai ter como te retirar as coisas essenciais do Windows, né? Ele só tira as coisas que realmente não tem cabimento ter, né? Ah, mas por que a Microsoft já não cria um Windows assim? Não sei, cara. Eles são tão inteligentes, eles poderiam criar um Windows assim, né? Um Windows mais leve, né? Saiu com uns comentários que eles iam fazer isso, mas acabaram não fazendo, né? Então, as pessoas que são aí enteradas com programação, sistema, e acabam criando essas builds aí desse jeito. Então, mas ele é um Windows normal, entendeu? Não acredito muito que fulano fala por aí, porque essas pessoas não testam realmente em jogos. Eu testo mais de 10 anos testando já com PC fraco, né? Somando esse canal a outro canal que eu tive mais de 10 anos criando conteúdo para PC fraco. Então, eu sei muito bem o que eu estou falando, cara. E tem provas de vídeos comparativos no canal também, mostrando a diferença de FPS de um jogo ou outro. Galera, só isso. Não precisa fazer mais nada. Você faz aquela otimização lá. E vem aqui também, ó, outra coisa que eu queria comentar. Em aqui, ó. Acho que é privacidade, deixa eu ver. Vem aqui, privacidade, arquivo em segundo plano. Se não tiver desabilitado, você desabilita isso aqui, beleza? Porque ele já vem totalmente otimizado. E usa o programinha Wise Game Boost. É um programinha que não dá nenhum problema em jogo nenhum. Você usa ele, otimiza, fecha, pronto. E vai jogar seus jogos aí, beleza? Ele é muito bom para encerrar alguns processos, né? Para ficar mais leve ainda o seu Windows, beleza? Então, tem comparativo de jogos no canal, né? Tem aí tudo para vocês aí. A diferença, ó, em jogos competitivos. Jogos que é tipo assim, é focado em FPS, que é leve, que precisa de FPS. Que no caso, Valorant, CSGO, entre outros jogos que são competitivos, né? A diferença foi de 20 FPS usando o meu PC fraco aqui, né? Pode ser que vocês tenham uma diferença diferente. Ah, Cadu, mas como é que eu sei que é isso? Vocês podem pesquisar no canal. Tem comparativo no canal. Eu vou até pesquisar para vocês verem aqui, ó. Aqui, ó. Valorant no Windows 10 Super Lite. Teste comparativo antes e depois. Então, HD 46.00. Ó, esse vídeo aqui, ó. Vocês podem colocar aqui, ó. Você que foi o valorant. Eu testei Valorant. E tem mais. Tem Valorant em CSGO. Eu fiz comparativo também. Cara, a diferença foi de 20 frames, cara. Vocês podem olhar isso aqui, ó. Ó, aqui eu estava ali, ó. Ó, antes foi 25 FPS em 1024, 768. Depois, 40 FPS em 1280, 720. Olha a diferença de frames. Vocês estão vendo? É isso aqui, ó. Né? Vocês podem olhar lá que tem um vídeo para vocês lá. Bom, galera. Então, é só isso. É só isso mesmo. Não tem muito o que fazer, né? O tutorial está aí porque você precisa de tudo direitinho. É só seguir com calma. Quem assistiu o vídeo até agora, só tem a ganhar. Agradeço o coração que assistiu até agora. Deixa o comentário que assistiu até o final do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Um beijo no coração. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau.